Jovem Pan, interligando o Brasil. Jovem Pan, Sáquia. Jovem Pan, Sáquia. O Jair Paulino, corintiano da climação, pergunta se você lembra de um jogo contra o Itaú Esporte Clube Minas Gerais. Quer dizer, é aqueles jogos amistosos que faziam. Esse aí cê lembra ou não? Infelizmente eu não me lembro. É jogo de mais. É jogo de mais. É muita coisa. Agora, por que que cê botou o pedido de Macalé no coitado do Dorval, hein? Ah, porque o Macalé, se eu sou muito bonito, se o Dorval é muito bonito, eu sou mais ainda. E se eu não me engano, o Macalé é danado. O Macalé é danado também, né? Então, o Mano do Via Castelli, onde tem skin cariol também, o Via Castelli Pizzaria, onde tem skin cariol, tá convidando todo mundo pra almoçar lá. Ah, muito obrigado ao Mano, que é o funcionário querido do Mané da Quinze, do Barbacoa também. Aliás, quem apareceu no Barbacoa hoje, dizendo lá ao nosso querido Chocolate, que o Chocolate é corintiano, ganha um shopping skin cariol na hora. E o mesmo se aplica ao Mantovani, o restaurante skin cariol lá no shopping do Carlos Roderico Botelho, na cidade de Itu. Quer dizer que o Macalé era feio demais, é? Pelo amor de Deus, é feio, pelo que diz, feio sou eu, né? Ele que era feio. O Macalé era danado, por isso que a gente botou o apelido do Dorval de Macalé. Quem que é feio do Macalé? É, deixa ele que é feio, o Macalé é todo feio, todo torto, cara. Ele não tem jeito, não, o Macalé. O Macalé tá, ele era bonitinho, agora tá feio, que parece não ter o quê, mas deixa ele pra lá. Tá vendo? Mas ele tá batendo papo com o Macalé. O nosso ataque tá ficando bom, Dorval, o Macalé, o Coutinho, o Pelé Pepe, já temos o sete, já temos o oito. Cê tá bom, Dorval Rodrigues? Oi, tudo bem, meu. Tudo bem, conversa com o Macalé, porque faz tempo que cê não vê o Macalé ou não? Não, eu vejo o Macalé, porque nós trabalhamos na Secretaria de Esporte e Turismo, cara. Ah, cê tá junto? A Secretaria, nós estamos juntos, nós tivemos quase duas vezes, três vezes por mês, né? Agora, Dorval, então conversa com o Mengal, velho, vamos ver. Ô, o Macalé, como é que é? Tudo bom? Tudo bem, como é que vai a família? Tudo bom? Como é que é? Vamos renovar lá o contrato com a Prefeitura? Isso aí, o Milton Neves deve dar uma coisa pra gente aí também. Ah, mas ele vai dar, o que ele puder fazer ele faz. Porque tem que dar uma olhada aí na criançada, como é que tá na rua aí, esse fim de ano aí. A gente já vai ficar sem desemprego agora, não sei porquê, cara, que aconteceu isso, que a Prefeitura não renovou o nosso contrato. Mas nós vamos batalhar aí pra ver se a gente consegue... E quando é que tu vai lá pra Baixada, lá com o... Hein? Quando é que tu vai lá pra Baixada, lá? Ah, eu vou... Ou me falar que teve um jogo lá, que jogo lá que teve lá contra o Santos de Coríntia, foi isso que tu foi? É, eu fui, todos os outros... Houve um problema contigo lá na entrada, lá do estádio? Hein? Houve algum problema lá? Não, não tem problema nenhum, mas foi acontecer isso aí faz tempo. Agora não, agora não, a diretoria tá bacana, por exemplo. Tá bacana lá? É. É, aproveita agora pra falar se ele tiver algum problema. Porque não deixaram ele entrar, é isso, Mengal? Não, é, não. É, o cara me falou, o cara me falou. É, não sou eu, muitas vezes deixaram o cara, não foi só eu, não. Muitas vezes o jogador não deixava, agora não, agora modificou, foi cinco anos atrás. Agora modificou tudo, tá tudo bem, a diretoria tá dando uma coisa pros dois jogadores. E a gente tá aí, torcendo pro Santos, tudo que é melhor pro Santos, que é o Futebol Clube. Agora, Dorval, a prefeita é torcedora do Santos, foi casada com o Eduardo Suplicy, que é o fanático santista. O Supla, que tá na casa do artista do Silvio Santos, lá do meu amigo Zé Maria Corce, o Supla, é um grande santista também. A família Suplicy da prefeita é toda de santista, viu? Acho que ela não vai mandar você embora não, viu, Dorval? Não, não é mandar nós embora não, Milton, não tem que ser eu, Santista, nós queremos que ela dê uma força pra todos os ex-jogadores do passado. Não é só eu que sou Santista, porque ela é Santista. Não, e o trabalho que a gente tá tendo é um trabalho válido? É que consegue aqui, contrata de todo mundo, do Corinthians, do São Paulino, do Santista, do Juventus. É, o problema é o trabalho que a gente vem fazendo, é um trabalho bom. Então, é um trabalho que tem, tem um futuro pra tá garotada hoje hoje, que tá aí na rua, abandonada aí. Olha aqui, ó, Dorval e Mengalvi, o Célio Angeloni quer saber detalhes do jogo Santos 2, Boca Juniors 1, de virada, em La Boboneira. Você, Dorval, jogou, você, Mengalvi, jogou, vocês dois, contem como é que foi aquele jogo que tava 1x0 pra eles, gol de São Felipe. Eu não me lembro muito desse jogo, mas o Dorval deve ter participado, deve ter lembrado. Dorval, você lembra desse jogo? É, foi um jogo muito dramático, né, um jogo, aonde o Boca Juniors, que é um time fantástico também, né, com grandes jogadores. E, felizmente, nós vencemos o jogo, porque o nosso time foi o time mais foeso. Então, nós tivemos condição de ganhar o jogo. Apesar que nós levamos um pouco danado do Boca Juniors, e se não fosse o Gilmar também, nós teria, não teria, fez aquele resultado. Agora, ô Dorval, ele não lembra de nada, Mengalvi, e o Lima me contava uma história que, fala, fala. O Mengalvi tá ficando, é de criança de novo, né, tá sabendo, né? É mesmo? Tá voltando a infância de novo. O que que ele tá falando, né? Tá falando que cê tá virando uma criança de novo. A criança tá virando em você, rapaz, você ainda tá meio gaga. Ô Dorval, sabe o que que o Lima me contou? Que o Santos tá jogando no Pacaembu, e terminou o primeiro tempo, foram pro vestiário, o Lula falou lá com vocês e tal, e no túnel, na volta pro segundo tempo, o Mengalvi falou assim, ô Pelé, contra quem que nós estamos jogando mesmo? A conta portuguesa, quanto é que tá? Tá dois a zero pra nós. Isso é verdade? Ele era assim mesmo? É tudo mentira, é tudo mentira. Vocês eram tudo contra mim. O Mengal precisa esquecer. Você era da oposição. Uma vez também foi, nós jogamos com o Palmeiras, depois jogamos com o Guarani, e ele falou, pô, jogamos com esse time, ô, a temporada vamos jogar de novo, cara. Ah, essa ele me contou aqui mesmo, Santos e Guarani com o Deleu, conta essa história, Mengal, fala. Nós jogamos com o Guarani, não, 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 nós jogamos o Guarani na Vila Belmiro, né, e tinha o Deleu, lateral direito, jogando. O Guarani com a camisa verde, aí quando chegou, no domingo, jogamos contra o Palmeiras, Palmeiras com a camisa verde, e tinha um crioulo, igual o Deleu lá de lateral direito, e quem era o crioulo? Dejalma Santos. Aí você falou, vamos jogar com o Guarani de novo? Isso aí é a história que vocês vivem de mim, não era tanto assim, né, Dorval? Mas isso foi verdade mesmo, Dorval? Foi, foi verdade. O Mengal é um bocado é sensacional, mas ele era muito esquecido também, então ele, tem muitas passagens dele também, mas a passagem é simples, bacana. E no avião, que ele quebrava tudo no avião, como é que era? Na hora de comer lá, que era um, o que que acontecia? Ah, aquele novo copo, culpado, era o Mengal. O Mengal é muito bacana, infelizmente acabou a nossa época, né, mas como amigo foi sensacional, como jogador foi um fenômeno, então a gente, tem que, ele podia ter o valor desse, esse rapaz, né, que ele chama Simengal Figueiró, que é meu irmão, do coração, que é uma ótima do dia. Ô, Dorval, quantos anos você tem? Eu tô com 76. E onde cê mora? Eu moro aqui no, na Conceição. Você não é gato não, né, Dorval? É? Você não é gato. Como? Você não falsificou a tua idade. Eu? Eu pensei que tu tava com 70 já, rapaz. É, nada que você tem. Bom, onde é que cê tá, Dorval? Eu tô aqui no Messi, clube aqui em São Bernardo. O que que tá acontecendo aí, tá uma pelada aí? É, aqui é o final do campeonato interno do clube aqui, então a gente tá aqui, prestigiando ainda o Plástico, que é um time onde eu joguei, também, também conta aqui, então a gente veio aqui dar uma força aqui pra ter uma papo com os amigos aqui. Ô, Dorval, naquela final de 62, 63 Santos e Bentica lá, o que que aconteceu no jogo lá? Os, os, os portugueses já tinham vendido ingresso pro terceiro jogo, é? Não, já tinham, sim, porque ele, ele nunca pensou, porque eles não fizeram, porque eles fizeram no Maracanã, ele falou, pô, lá vai ser o, tem diferença aí aqui, né, mas infelizmente, eles já tinham vendido todos os ingressos e estavam vendendo pro segundo jogo, mas, o terceiro, né, o terceiro. É, terceiro jogo, quando eles abriu o jogo, tava cinco já, não deu nem pra eles pensarem mais. Então dá um abraço no Mengalve aqui, Dorval. Tá bom, Menga. Dorval. Menga, um abraço pra você, até terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Vamos pra frente. Tá bom. Isso é tudo de bom pra você aí. Tá bom, Menga, um abraço. Um abraço pra você. Muito bem. Um abraço a Milton Neves. Deste parque, Dorval, um abraço. Neste espaço aqui da cerveja Esquincariol e do Sonda, supermercado mais gostoso de São Paulo, onde tem futebol, tem Esquincariol, onde tem Sonda, tem tudo que é de mais gostoso, certo? E pode pedir, cerveja Esquincariol, pra bom bebedor, me apelar. Marcar com o do Garricho era difícil, né, meu, porque o homem era danado, né? Quando a gente pensava que ele ia sair pelo lado direito, ele saia pro lado esquerdo, e ele saia pelo lado direito mesmo, porque ele era, ele era, ele era danado. A gente fazia um cerco, né, Dalmo, Calvé e eu. Raul Donazar Calvé. Raul Donazar. Sim, podemos matar a saudade do verdadeiro futebol, Macieira, parabéns pelo Dorval e pelo Mengalvio. Os técnicos superstars mataram nosso futebol, concorda, Mengalvio? Célio Angeloni de novo. Você acha que os técnicos acabaram com a criatividade do futebol brasileiro? Assim, eu acho que eles têm um pouco de culpa nisso aí, entendeu? Então, não totalmente, mas eles têm uma certa culpa a respeito da qualidade técnica do futebol brasileiro. Porque a gente só se vê o seguinte, o time tem que ter pegada, não tem que deixar o adversário jogar, e esquece de jogar bola, vamos jogar bola, vamos jogar futebol. Esquece esse negócio de pegada. Pegada tem que ter, mas não um tanto. Olha aqui, ó, a minha mulher está chorando, Pedro do Morumbi. O pessoal ficou emocionado vendo aqui o Jair Rodrigues cantando disparada, você contando suas histórias, e o Dorval também. E você me dizia fora do ar uma história maravilhosa aqui, o Calef e o João Francisco Neto também, barriga verde, lembra aqui. Como é que foi a viagem do hotel até o Estádio da Luz em Lisboa em 62? Vocês no ônibus, como é que foi? A gente no ônibus, geralmente, era samba, batucada, e os negrão, tudo cantando, Cotinho, Doval, Pelé, e nesse jogo contra o Benfica, quando a gente saiu do hotel pra ir pro estádio, tinha samba, mas não era aquele samba, assim, bem forte, porque a gente olhava, tava o negrão sentado lá no fundão, e o Dalmo Gaspar, lateral esquerdo, jogou o Contumira no Maracanã, que ele fez, ele que cobrou o pênalti, o Dalmo falou pra mim, Megal, o que que é? Ó o negrão lá, hoje ele não quer cantar, não quer tocar, aí eu assim, deixa ele, que ele deve tá recebendo alguma mensagem, do além, deixa ele quieto, aí, a gente viu o que aconteceu, entendeu? E acabou com o jogo, jogou um goleiro com o nome de mulher, o Rita, não, o Rita jogou no Maracanã, lá foi Costa Pereira. Naquele jogo, ele tava lá, dentro do ano, meditando lá no fundão, não queria conversa, não queria papo, não queria nada. Agora, Megal, e como é que era o Pelé, antes dos jogos contra o Corinthians, na época do Tabu, como é que era? Ah, ele, eu acho que essa história toda do Tabu, que existia, quem tinha muita, sentia muito esse peso aí, eram os jogadores do Corinthians, porque, eles chamavam toda a responsabilidade, para eles, e eles ficavam numa tensão, muito forte. Tanto é que, a gente, antes de entrar no campo, a gente fazia de tudo, pro Corinthians entrar primeiro, porque se a gente entrasse antes, o que é que ia acontecer? A gente ia receber foguete nos pés, ia receber baia, então a gente ficava no túnel, esperando que o Corinthians entrasse. E quando o Corinthians entrava, era Deus nos acuda, e isso aí, os jogadores sentiam muita responsabilidade, então, quando chegava no jogo, quem tinha mais tranquilidade, ia realizar o futebol, ganhava, e nós tínhamos tranquilidade. Agora, Mengal, o Oberdã me contava outro dia, que o seguinte, o Oberdã Paulada, que vive hoje lá em Florianópolis, que... Vilaí? O Oberdã, Vilaí, Nazareno Vilaí? Vilaí. Nazareno. Que vocês viajavam pro mundo inteiro, e chegava, tava lá em Paris, jogava no domingo, e de repente pintava o empresário, ó, tem um jogo terça em Luxemburgo, vamos pra lá e vamos, porque não vamos, quinta-feira um jogo na Alemanha, que sexta-feira, sábado, outro jogo lá em, voltava pra Bruxelas, não sei o que, enfim, tinha dificuldade de, de avião, porque, pô, eram vinte e cinco, trinta pessoas no elenco, porque tinha muita mulher de, de diretor, diretor, que era gostoso, então, não dava pra embarcar, digamos, trinta integrantes da, 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 da comitiva do Santos, os jogadores, e prepara a comissão técnica, não dava pra colocar todo mundo num voo só, então, tinha que, de dividir quinze num voo, dezoito no outro, doze no outro, não sei o que, quer dizer que vocês tinham que ir em vários aviões, não era isso? É, três aviões, oito lugares que tinha vaga, porque não é toda hora que tem lugar, né? E que os jogadores, o cavo, o, o pegava ali, e falava assim, eu quero ir no avião do Pelé, eu quero ir no avião, todo mundo queria ir no avião do Pelé, alguém perguntou, por quê? Porque o avião do Pelé não cai. Houve uma vez, nós estávamos sobrevolando a cidade de Turino, e você sabe que houve aquele clube... Desastre, caiu o avião, morreu todo mundo. E justamente, nesse dia, era o aniversário do que aconteceu, e nós estávamos em cima da cidade de Turino, pra entrar, pra jogar em Turino, e o cara não mantém testado e forte. Mas quando eu vi o negrão lá no fundo dormindo, o homem está lá dormindo, não vai acontecer nada. O avião, o avião, dava aquele vácuo, ó, você vê, no mesmo dia que caiu, no mesmo dia que caiu lá, o time da Itália. O Torino, célebre, terrível, desastre, e acontece aquele negócio, justamente naquele dia ali, e trovão pra lá, trovão pra cá. dava cada vácuo, ia lá embaixo, rapaz. Aí a gente, andou lá o negão lá dormindo, o rapaz, não vai acontecer nada. Agora, pra terminar aqui, demonstrar todo o meu carinho, nós vamos contar mais a história de Paulo Machado Carvalho aqui, e vou contar uma história que até o Marcos Osano me pede. eu comprei um apartamento na Ilha Porchat, no final dos anos 70, foi uma alegria, muito bom, foi um apartamento pequenininho, fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu tive um imóvel fora de São Paulo, porque eu nunca tive casa na minha cidade, no Zambi, Monte Belo, eu nunca tive, meu pai, minha mãe, nunca tiveram imóvel próprio. e eu comprei um apartamento financiado pelo Bradesco, pelo Itaú, na Lameda, na Rua Capote Valente, financiamento em 15 anos, por sinal o apartamento ainda tá lá, que o Irme tá alugado por um cineasta da TV Record, um dramaturgo chamado Marcos Lazzarini, e morei lá há muito tempo, já paguei o BNH, etc e tal, mas enfim, um dia eu comprei um apartamento na Ilha Porchat, lá em São Vicente, no prédio do Claudio Carçub, no final dos anos 70, e fiquei muito feliz com aquilo, eu tinha três filhos, como continuo tendo, graças a Deus, e eles eram pequenininhos, e eu fui lá, ali do lado do Ilha Porchat, do, como é que chama lá o nosso presidente eterno, lá do Ilha Porchat, o Odarso Oliveira Dutti, lez um abraço pra ele, eu estava, moleque, você tem que vigiar, e eu tô ali vigiando os meninos, e tal, de repente, surge na água, um negro forte, barrigudo, assim, e foi aparecendo, apareceu a cabeça, depois foi aparecendo o peito, depois a barriga, e você foi, a pessoa foi andando em direção à praia, e eu olhei, esse meu, meu Deus, é o Dorval, é o Mengalve, eu tinha vinte e oito anos, e eu olhei, e eu olhei, foi a primeira vez, que eu tenho, eu tenho uma paixão, né, Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, Muzito, Calvé, Dorval, Mengalve, Cotinho, Pellepe, até uma gratidão, porque conhecendo, passando a ser santista, eu passei, ouvi rádio, ouvi rádio, botei na cabeça, que eu tinha que vir pra São Paulo, que eu não tinha rumo, não tinha nada, tava sem norte na vida, eu quero ir pra São Paulo, e trabalhar no rádio em São Paulo, devido a esse amor pelo Santos, eu descobri o rádio, depois do rádio, a publicidade, a internet, a televisão, o jornal, então eu tenho uma gratidão, de Gilmar, em relação a Gilmar, Lima, Mauri, Dalmo, Zico, Calvé, Dorval, Mengalve, Cotinho, Pellepe, então amor pelo clube que eu tenho como torcedor, mas é por gratidão também, e a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais, então naquele dia, eu nunca tinha te visto na vida, e eu tô com meus três filhos ali, entre aspas, numa região perigosa, porque tem mar, sabe como é que é, você não cercar os moleques, os moleques vão nadar lá pra frente, mas eu olhei assim, eu vi aquele corpo negro, alto, forte, assim, aquela, você já tava meio barrigudo, mas eu olhei, meu Deus, eu Mengalve, fiquei de costas para os meus filhos, e fiquei olhando pra praia, e você foi caminhando, 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 e ficou inteirinho fora da água, porque chegou na praia, foi caminhando assim, entre as barracas, ali na praia, ali na areia, e de repente você sumiu, quando você sumiu, e eu voltei a realidade, que naqueles dois, três minutos, quatro minutos, eu fiquei lembrando do meu tempo do rádio, Pioner, que a gente chamava, o rádio que a gente tinha lá, né, que era Pioner, era um primeiro, depois minha time deu um GE, eu fiquei naqueles dois, três minutos, lembrando do Santos e Milan, Santos e Benfica, as deliciosas goleadas, contra eles, do Parque São Jorge, e de repente, eu voltei ao tempo real, e falei, meu Deus do céu, que dei meus filhos, e olhei, os moleques já estavam longe, rapaz, eu fui lá buscar, moleque, quer dizer, você quase me provoca um afogamento, mas eu olhei ali, e foi a primeira vez que eu te vi, e me tocou o coração, e você saiu aquele jeito bonachão, calçãozão também, viu, calçãozão, calçãozão preto, continua o mesmo costume, e você foi, é uma imagem que eu conto aqui no ar, porque, por você, eu esqueci dos meus três filhos, ainda bem que não aconteceu nada, graças a Deus, senão eu ia xingar você aqui, agora, por falar em Corinthians, a última pergunta, nesse espaço aqui, da cerveja Esquincaréu, eu repito que o Nersão, vai levar produtos, que encarão na tua casa, lá em São Vicente, em nome do Sonda Supermercados, o célebre do jogo, sete a quatro, Santos e Corinthians, em sessenta e quatro, segundo turno, porque no sábado anterior, o Santos Houvera ganha de onze a zero, do Botafogo na Vila, você jogou nos onze a zero, não? Não, não joguei, esses dois jogos, eu não joguei. Nem no sete a quatro? Sete a quatro também não. Porque o Ferreninha fez um a zero, o Pelé empatou, o Cotinho empatou, depois o Bazani, dois a um, o Santos empatou, depois três a dois, quatro a dois, cinco a dois, cinco a três, seis a três, sete a três, sete a quatro, o último gol foi marcado pelo Silva de Pernas. A grande vitória que eu me lembro, contra o Corinthians, foi em sessenta, se eu não me engano, no Pacaembu, nós ganhamos de cinco a um. Fora o bairro, né? Fala assim, fora o bairro. Foi um jogo extraordinário. Mengalvio Figueroa, que prazer tê-lo aqui, nesta homenagem também a Paulo Machado de Carvalho, muito obrigado, meu caro Mengalvio. Muito obrigado. Eu fico agradecido, Milton, quando você precisar me fizer esse convite, estarei sempre às horas. E na Copa de cinquenta e oito, querido Mengalvio, você não foi, porque você foi em sessenta e oito, na Suécia. Sessenta e dois. Essa foi em sessenta e dois, mas na Copa de cinquenta e oito, na Suécia, o Garrincha não começou como titular. Um grupo de jogadores capitaneados por Didi, chegou à conclusão de que Mané não...